Oi gente, canal Ecléria. Aqui é o Lucas Fustinoni. Você está querendo emagrecer e procura várias dietas na internet, até que topou com a dieta Atkins e quer saber se realmente emagrece ou não. Primeiramente, essa dieta foi criada pelo cardiologista Robert Atkins, que supõe, então, que se você tirar todos os carboidratos e aumentar o consumo de proteínas e gorduras, principalmente de origem animal, por exemplo, comer carne, comer bacon, comer ovos, você vai conseguir perder peso. Então, essa dieta provou, sim, gente, ser eficaz em perder peso. Mas, olha só, não é só que você está perdendo peso, o que está querendo dizer que você está saudável, está fazendo o correto. Nosso corpo precisa, sim, uma pequena quantidade de carboidratos, de preferência carboidratos complexos, que são aqueles que não vêm de refinamento, por exemplo, açúcar branco, chocolate, essas coisas. Açúcares que são encontrados na natureza, para gerar energia. E essa dieta, então, tira todo tipo de açúcar. Qual que é o problema disso? A pessoa realmente emagrece, ela perde peso, só que ela entra em cetose, quando o corpo começa a utilizar outras fontes de energia que não sejam o açúcar, por exemplo, no caso, gorduras e proteínas. O problema é que o corpo vai queimando isso e vai ficando ácido, vai entrando em cetoacidose e pode estar levando a quadros bastante graves. Pessoas que já têm outras mobilidades, por exemplo, diabetes ou outras infecções, alguma coisa, pode estar aumentando acidez, levando até UTI, até casos de morte. Então, não é uma dieta para você seguir, assim, restrito, achar que aquilo é verdade e seguir em frente. E é muito interessante notar, depois dessa dieta, surgiram várias receitas na internet, baseado nela, que segue os mesmos princípios, mas com pequenas variações para tentar enganar você. O mais importante, então, é perder peso, sim, mas perder peso gradualmente com saúde. Então, não vai aprendendo qualquer dieta maluca na internet e seguir, achar que serve para você. Cada pessoa tem a sua característica e emagrece de acordo com um tratamento. Então, espero ter esclarecido essa dúvida. Ele emagrece, sim, mas não necessariamente com tanta saúde. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima. E aí